A CIDADE NO BRASIL Não tem nada O jogo tem boa Ae Vou dar uma looteada porque Tava perdendo muita gameplay Com uma arma aqui Complicada Sem munição Então dá uma looteada bem para não ter Que falar Vambora Cadê os automóveis? Vai ter uma linha ali Opa Tomei um susto mano Inimigo morto Caramba mano Tomei um susto Tomei um susto meu irmão Caramba Caramba Eu nunca erro Recarregados Abate mais um morreu Maravilhosa Caramba 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 Falei o nome Maravilhos Tá sozinha? Inicie a entrega das provisões aéreas Tá sozinha? Tá sozinha? Será? Será? Tá, não, tá? Bom, voce. Aparentemente nada. Tá sozinha? Tá sozinha? Caramba! Tá sozinha? 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 Você é o pensador agora! Mandou bem! Recarregando! Já tem outro pegou ali já. Agora é a hora da verdade! Sim, e... Tá vendo um? Tô vendo um! Tô vendo um! Tô vendo um! Tô vendo um! Tô vendo um... Caralho, meu dedo, coisou. Recarregando rapidamente. Pô, meu dedo começou a suar agora. A zona segura vai diminuir em 30 segundos. Ah, eu nunca erro. Recarregando, tô indo. Boa! Cara, essa foi tensão, viu, mano? Tá doido pra ser, né? Boa!